Música Cara, vem cá, vamos lá Papo 10, parada séria Vocês acreditam que um homem foi na lua? Tipo assim, pensando racionalmente Ó, vendo todo o contexto Do mundo naquela época Era o que? Aquela porra, Idade Média, né? Por aí, por aí Aí tinha todo aquele conflito Da guerra do Vietnã, os Estados Unidos E a Rússia Querendo mandar As pessoas pro espaço E a China, mandando as pessoas Pro campo de concentração, ainda Aí, primeiro a Rússia Mandou uma porra lá Um negócio, aí os Estados Unidos Tentou um cara Aí não conseguiu Aí a Rússia mandou uma cadela Não era? É, foi a cadela Cadela laica Por que é laica? Porque o Estado é laico Aí mandou a cadela A cadela, óbvio, morreu Aí depois eles pegaram e mandaram o maluco Yuri Gagarin Né? Que foi o primeiro homem no espaço Dizem, é o que dizem Aí depois Aí o Yuri Gagarin morreu Aí os Estados Unidos mandou Apolo 1, Apolo 2, Apolo 3 Apolos Clay Né? Aquele cara que lutou contra o Rock Aí depois mandou Porra, Neil Armstrong Caralho, o filho da puta chegou lá Aí cantou Mas porra, como é que ele cantou essa música se o som não se propaga no espaço? Como é que foi? Aí tu vai ver a nave Não, vamos ver a nave Que o homem foi na lua Porra Ah, caralho Porra, maluco O foguete do Elon Musk Tinha muito mais tecnologia e Porra, que porra é essa, cara? Caralho, não Não, 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 não Porra Aí essa lá veio e foi na lua Mas porra Ó, só uma parada Não é querendo duvidar de vocês, não Do Neil Armstrong, não Que compôs o Wonderful World No espaço sideral Mas tipo assim Pra tipo provar Fazer a A A prova real Por que vocês não pegam essa nave de novo E manda Mais uma vez Só pra ver se ela vai chegar lá Vazia Pode ser Ou então bota uma cadela Ah não, não pode matar os animais, né Bota um Bota o que? Não pode matar um animal Mais Bota um robô Pode matar robô? É, bota um robô Uma porra Manda essa porra de volta Ou então podiam fazer Essa nave de novo, né Porque tipo assim Se essa nave na época Ela foi na lua Hoje em dia O custo dela deve ser muito baratinho Pra você fazer uma nave dessa de novo Pra voltar lá Eles podiam mandar, né Só pra ver Só pra provar, ó Vamos provar Que a gente foi na lua Vamos mandar essa mesma nave Bota estuda um pouquinho o assunto, cara Para de ser maluco Com chapéu de alumínio Tem provas disso Até a União Soviética e a China reconheceram, cara Pelo amor de Deus Diego Florepa Vira membro aí do canal Pode ser 2,99? Na moral mesmo Na moral Que eu tô juntando dinheiro Pra montar uma nave Pra ir pra lua Pode ser? Vamos fazer uma parada então Diego Florepa Eu pago pra você ir pra lua Nessa nave aqui Quanto é que deve ser? Eu pago Mas tem que ser nessa nave Não é do Elon Musk não, filho Cadê a nave do Elon Musk? Porra Nessa aqui até eu vou Porra Nessa aqui Porra, essa aqui Cheia de papel alumínio, mano É uma nave Ainda voltou O pior de tudo não é ter ido, não Voltou, filho Tá pensando o que? Porra Não faz isso aí, não Foi, voltou Essa porra vula, cara Ah, é porque não tem gravidade É só você levantar e empurrar Você vira assim em direção à terra Mira em direção à terra aqui Isso eu aprendi no Sérgio Você mira em direção à terra aqui E empurra Aí ela vai direto Mas tu não pode errar Se tu errar em direção Tu vai passar direto Aí tu vai embora É, ou então ele pode botar naquele carro De lua e Aí chega aqui na beira Chega aqui na beira e vai embora Aí vai embora Buscar no dano de bug Vamos ver Andando de bug na lua Ah, e esse aqui, né Dirigindo um carro na lua Vídeo real Porra, cara Sai daí, porra Quer dar golpe nos outros, cara Ah lá, ah lá, ah lá Pô, parece real, cara Ah lá, live lá Que voltou Quem é que tava filmando? É o Armstrong Não, tem uns mega robôs em Marte Não, eles dizem que Eles dizem que na lua Eles não voltam mais Porque não tem nada lá Só tem a bandeira dos Estados Unidos Que eles botaram lá Quanto tempo uma nave demora Pra chegar na lua? Não é muito tempo não, né A lua tá o quê? 400 quilômetros 400 mil quilômetros na Terra Não é isso? 400 quilômetros daqui Angra dos Reis 314 mil Aqui, ó Mais um Ah lá, era um foguete Era um foguete, velho Aí depois ele vai desacoplando Já viram aquele filme do Tom Hanks? É maneiríssimo aquele filme Apolo 13 Apolo 11 Que foi a nave que quase pousou na lua Cara, eu acho que o ser humano evoluiu muito pouco Se em 69 ele foi na lua Ó o carrinho Cara, sabe o que é mais doido? Como é que uma pessoa reagiria a uma situação dessa daqui, né? Será que o cara ia ficar tão tranquilo A ponto de Porra, eu tenho que voltar Essa porra vai dar merda Mas eu vou ficar pulando ali na lua Eles são treinados pra isso Ah, porra Batei essa Olha lá, voltou Não falei que era só pegar um negocinho e voltar? Mas o maluco ficou, hein? Aqui, se essa tecnologia aqui funciona Mano, por que a gente não botou essa porra num avião, né? O maluco ficou pra filmar, né? Jumped from space Vamos ver Vamos ver isso aí Félix Agora, isso aqui, o cara saiu da... O cara tá fora da última camada da Terra? Não, né? Qual é a última camada da Terra? Troposfera? Fora do domo, né? Vamos ver as camadas da Terra A troposfera é a primeira Estratosfera é a segunda Mesosfera Termosfera E... Exosfera Então, acertei, né? Falei? Exosfera? Fora do domo, né? Agora, o que que chega a o quê? Aqui, ó Um golfinho chega na exosfera Na estratosfera Um golfinho Ah, não É um avião Aqui tem um paraquedas E aqui os satélites ficam na exosfera Camada de... Não dá pra ler Esse aqui é melhor Foguete na exosfera Termosfera, satélite Mesosfera? Não sei que porra é essa Cometas Estratosfera Aviãozinho, a jato E... Troposfera vai na camada de ozônio Então, esse cara aqui Ele tá na troposfera, né? Quer dizer, acredito eu, né? Não, troposfera é onde anda o avião, né? Ele tá na... Estratosfera, deve ser, né? Não overrotate Porque se eu começar a overrotate É, é melhor que o Red Bulls ele, ó Não corre o risco dele pular e pegar fogo, não? Virar uma bola de fogo? Se a pessoa ele cai fora da terra Onde é que ele vai parar? Imagina os caras tá lá assim Caralho, vai Uhul, 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 o maluco Passa direto Caralho Passou direto Você pensou? Onde é que ele vai parar? Tem que perguntar se o Serjão, né? Onde é que ele vai parar É um maluco, rodando pra caralho Coralho Isso não vai dar certo não, hein? Caralho, o cara caindo todo fudido, cara O G-Wisp é um device que te atrapa um drogue chute que te atrapa de um alto Por isso eu coloquei minhas mãos para o G-Wisp, que é menos G, e agora o G-Wisp sensou que ele está sendo controlado Oh, menos G, isso significa que ele está sendo controlado Eu turno a volta e ele foi bem mais stable So quando você olha o meu suco, o mais você cai, o mais você cai, o mais depressurizado o suco E ele fez a direção perfeita para o vinho Agora esse é um momento muito importante Primeiro tempo, depois de horas e horas, dentro desse suco Que eu estou respirando o ar regular Então agora eu estou muito feliz porque até o avião funcionou perfeito Como é que esse maluco conseguiu fazer isso, né? Ah, eu quero pular o mais alto do mundo Como funciona a estação espacial, ó Isso aqui também é estudo de Hollywood, né? Caraca, essa mulher com doutorado não pinta o cabelo, né, cara? Pô, mulher de cabelo branco é foda É igual mulher de bigode, não o diabo pode Aqui é essa dúvida que eu tenho com o Serjão Tipo assim, o Serjão, que tem muita massa Será que ele voa numa situação dessa? E será que ele tem, por exemplo, o próprio campo gravitacional de as coisas ficarem girando em volta dele? Eu acho que as paradas... Ele aqui, as paradas vão ficar girando em volta dele, cara Fala Baltar, estava procurando por uma camisa específica com ombreira de bolso Pra colocar meu celular no meu ombro mesmo Deve ser bem útil Pode ter bolso no cotovelo ou no joelho também Ponto, tem link Porra Igual a Dona do Mora, que tu quer? Camisa igual a Dona do Mora? Sei lá, entra no nosso grupo de promoções Lá que eu vou procurar uma camisa dessas aí pra tu igual a Dona do Mora Cadê? Tem mais coisas aqui que a gente pode ver? World Record Dive Do The Perfect Space Pô, cara, uma parada doida Foi aquele... Submarino, né, cara? Caralho Foi uma parada doida, o Submarino E o pior de tudo foram as pessoas comemorando, né Que os caras morreram Ah, bilionário tem que morrer mesmo, bilionário Sempre que o negro tomou tanto raiva assim de bilionário Coitado dos caras Cara, esses canais são muito doidos, já perceberam? Esses canais são tudo superprodução, né Parece que é o cara sozinho ali é a superprodução do caralho isso aqui Moleque é barro Vocês não dão mentira, cara Pô, vocês acreditam numa parada? Vocês acreditam que até o homem foi na lua, porra F Mhm Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma